Estamos de volta ao Terminal Turístico Mãe Miriam de Portão, mas dessa vez para te fazer um convite especial para participar da Caminhada da Paz que acontece neste sábado. Amanhã vai acontecer a primeira caminhada em Lauro de Freitas, que é a primeira caminhada Tempo de Paz, contra a intolerância religiosa, contra o racismo, em favor do meio ambiente e do território. Essa caminhada acontece por tudo que está acontecendo hoje no mundo, por todas as opressões que a gente vem recebendo, os terreiros que estão sendo destruídos, pelo desmatamento, por território, por tudo. A gente vai fazer uma oferenda ao Rio, pedir também a revitalização do Rio Joanes, que é tão importante aqui para Lauro de Freitas e para outros municípios também. E a caminhada consiste justamente nisso, unir o povo de Santo, unir o povo de Axé, unir pessoas do mundo, pessoas também de outras religiões. A caminhada acontece neste sábado a partir das 8 horas da manhã, com concentração no terreiro São Jorge Filho de Golmeia, onde segue para o Coco do Pará, Praça de Portão e Sede Santo Antônio. Para uma festa ainda mais bonita, o grupo solicita levar flores brancas para serem oferecidas ao Rio Joanes.